Foi numa noite de festa Houve então mais uma festa, foi do nosso casamento Houve então mais uma festa, foi do nosso casamento Você tava tão bonita, vestida de chita, que contentamento Você tava tão bonita, vestida de chita, que contentamento Outra festa que tivemos, foi na coieta de mil Outra festa que tivemos, foi na coieta de mil Teve doce bombocado, foi foi batizado do primeiro fio Teve doce bombocado, foi foi batizado do primeiro fio Minha festa que tivemos, eu nem gosto de a lembrar Minha festa que tivemos, eu nem gosto de a lembrar Foi quando morreu a droga, que foi minha sogra, mulher de amargar Foi quando morreu a droga, que foi minha sogra, mulher de amargar